Música Não duvidemos, Deus nos elegeu para si e em Jesus Confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador Que dá vida e paz Por seu verdadeiro adorador Deus, o Criador, tem profundo amor Vem perto está e cuidará Guardará, salvará Música Se Deus o Pai, estando-nos no mal Nos salvou, perdoou E o Jesus, Cordeiro divinal Salvação nos mandou Como não dará aos eleitos seus Graça e poder de chegar aos céus Que inefável a venção Seja disponível Amém.